Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Bóson Ciências e neste vídeo damos continuidade ao nosso estudo sobre lipídios, desta vez falando sobre uma classe de lipídios muito importante para o ser humano, os triglicerídeos. Bem, o que são os triglicerídeos? São ésteres formados pela combinação de três moléculas de ácidos graxos com uma de glicerol. No vídeo passado a gente viu o que são os ácidos graxos. Isso é importância na formação de alguns tipos de lipídios, como os triglicerídeos, os fosfolipídios e outros. Então a gente vai falar agora sobre os triglicerídeos, cujo nome um pouco mais técnico são triacilgliceróides, mas que genericamente a gente costuma chamar de triglicérides. Então quando você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, é comum o médico pedir o exame de triglicérides, justamente para verificar a quantidade dessas substâncias no seu sangue, que são basicamente gorduras. Os triglicerídeos têm um papel importante no corpo dos animais, eles são usados como reserva de energia de longo prazo. Os triglicerídeos, assim como os lipídios em geral, conseguem armazenar cerca de 9 kcal por grama, mais do que o dobro dos carboidratos e das proteínas, por isso a importância como reserva de energia. E quando a gente fala em triglicerídeos, a gente está se referindo especificamente mesmo à gordura corporal. Sabe aquela gordura que se acumula no seu corpo, na sua barriga, por exemplo? Pois é, são triglicerídeos. Os triglicerídeos podem ser sólidos ou líquidos em temperatura ambiente. E quando eles são sólidos em temperatura ambiente, a gente chama de gorduras, e os líquidos a gente costuma chamar de óleos. E na formação dos triglicerídeos, uma substância extremamente importante é o glicerol, tecnicamente 1,2,3-propano-triol. O glicerol é uma espécie de álcool que tem três grupos OH, portanto ele é um triol, como diz o nome mais técnico. E ele tem algumas características importantes, por exemplo, ele é líquido em temperatura ambiente, ele é higroscópico, absorve a água, não tem cheiro, é meio viscosinho, e tem um saborzinho adocicado. E sim, a gente pode provar o glicerol, não é uma substância venenosa. É um álcool com três grupos de hidroxila, que é comumente conhecido pelo nome de glicerina. Então glicerol e glicerina. Glicerina é o nome comercial dessa substância. Aqui você tem a fórmula e a estrutura do glicerol, então a fórmula molecular C3H8O3, com essa conformação molecular. E a estrutura química tem aqui a estrutura da molécula, que são três átomos de carbono conectados a alguns hidrogênios, e os três grupos OH, por isso o triol. E aqui uma outra forma de representação, que eu já apresentei na aula passada também, sobre lipídios. Você vai lembrar que aqui, esses cotovelinhos possuem carbonos conectados. Um, dois, três carbonos, que você vê aqui. Isso é uma outra forma de mostrar a fórmula, mas aqui é importante notar também os grupos OH. E qual é a importância desses grupos OH? Bom, a importância aqui é por aí, por esses pontos, que o glicerol vai se combinar com os ácidos graxos para formar os triglicerídeos. Então a gente tem aqui a síntese de um triglicerídeo. Nós temos aqui do lado esquerdo uma molécula de glicerol, e aqui do lado direito três moléculas de ácidos graxos. Por exemplo, aqui eu tenho o ácido palmítico, que a gente estudou na aula passada. A síntese de um triglicerídeo é um processo que a gente chama de lipogênese. E o processo inverso é chamado de lipólise, quando você pega já o triglicerídeo pronto e o divide nos seus elementos constituintes. Muito bem, como é que funciona esse esquema aqui? Aqui, a princípio, esses átomos que estão aí na cor verde, eles vão ser retirados das moléculas, veja que temos dois hidrogênios e um oxigênio, você já deve estar imaginando o que isso vai dar na sequência. E no processo de síntese, esses átomos são retirados, são formadas três moléculas de água, H2O, e aí esses grupos que sobraram, eles são unidos. Então o que sobrou do glicerol, o que sobrou do ácido graxo, ou dos ácidos graxos, vai se unir formando uma molécula de triglicerídeo, com uma ligação éster, que é a característica desse tipo de molécula. E essa substância, em particular, que você está vendo na tela, é chamada de tripalmitato de gliceríla. Tripalmitato porque são três moléculas de ácido graxo, no caso, o ácido palmítico, combinado com o glicerol, daí gliceríla. Nesse caso aqui, os três ácidos graxos são idênticos, então a gente diz que essa molécula é um homotriglicerídeo, o que significa que a gente pode sim ter triglicérides com os grupos de ácidos graxos diferentes entre si. Nesse caso aqui, olha, todos eles têm ligações simples entre os carbonos. Então isso aqui é um triglicerídeo saturado, como você já sabe, porque todos os ácidos graxos são saturados. Basicamente o que você tem aqui é uma gordura saturada. Você já deve ter ouvido falar bastante em gordura saturada e insaturada. E a gente vai falar mais sobre isso também posteriormente. Aqui alguns outros exemplos de triglicerídeos. No caso, uma molécula de trilinoleína, que é um trilinoleato de gliceríla. De onde vem isso? Combinação de três ácidos graxos, ácido linoleico com o glicerol. Essa substância aqui, cuja fórmula molecular você está vendo aqui embaixo, tem 57 átomos de carbono, 98 de hidrogênio e 6 de oxigênio, ela é encontrada em óleos. Por exemplo, óleo de girassol. E ela tem usos bem interessantes, como por exemplo, emoliente. Ela ajuda a hidratar a pele, restaurar a oleosidade, que a gente perde quando a pele está ressecada, por exemplo. Então, isso aqui também é um éster, que é a combinação resultante da desidratação que ocorre quando o glicerol reage com o ácido graxo. Isso a gente chama de reação de condensação. E essa desidratação é que dá origem àquelas moléculas de água que a gente viu anteriormente. Como eu citei, a reação inversa é a hidrólise, a quebra dessa molécula nos seus elementos constituintes pela água, na presença de bases, ácidos ou enzimas. Isso a gente já estudou nos ácidos graxos. Legal, gente? E você vai notar o seguinte, que este triglicerídeo tem ligações duplas entre alguns carbonos, está vendo? Nas três moléculas. Então, este aqui é um triglicéride insaturado, é uma gordura insaturada. No caso, temos duas ligações duplas entre os carbonos em cada uma das moléculas de ácido graxo. Então, temos aqui um ácido poliinsaturado, portanto, uma gordura poliinsaturada. A gente falou sobre gordura saturada e insaturada, então, uma palhinha sobre o assunto. Então, os triglicerídeos, que são formados apenas por ácidos graxos saturados, como, por exemplo, o ácido palmítico, que a gente viu anteriormente, e o ácido esteárido, entre outros, formam gorduras saturadas. Já o triglicerídeo, que tiver alguma molécula de ácido graxo insaturado, mesmo que seja uma entre as três, por exemplo, o ácido oleico, vão formar as gorduras insaturadas. E, no geral, são óleos, são líquidas em temperatura ambiente. E é possível tomar um óleo e transformar esse óleo, que é líquido, num sólido em temperatura ambiente, num processo chamado de hidrogenação, hidrogenação, ou seja, hidrogenando os ácidos graxos. Basicamente, adicionando hidrogênios e quebrando aquelas ligações duplas entre os carbonos. E aí você transforma o óleo numa margarina, por exemplo. E você já deve ter ouvido falar em gordura vegetal hidrogenada. O que é isso? Gordura vegetal. Vegetal, geralmente, é um óleo. Esse óleo é hidrogenado, fica sólido, e aí você tem uma margarina. Então, esse verbo hidrogenar significa substituir as ligações duplas de carbono por ligações simples, saturando-as. Saturando do quê? Saturando com átomos de hidrogênio. Legal, gente? A gente vai falar bem mais a fundo sobre gorduras saturadas e insaturadas num vídeo específico, no qual eu vou, inclusive, explicar a relação dessas substâncias com a saúde humana. Bom, em resumo, triglicerídeos. Como é que eles são formados? Uma molécula de glicerol, mais três moléculas de ácidos graxos, uma molécula de triacilglicerol, ou triglicerídeo, ou, popularmente, um triglicéride. E sobram três moléculas de água, que é o processo que você está vendo aqui nesta ilustração. Então, o glicerol com ácido graxo, o glicerol perde um átomo de hidrogênio, o ácido graxo perde esse grupo OH, e aí a ligação éster é formada conectando esses dois grupos moleculares, que, na verdade, são três partes de ácido graxo, mais um de glicerol, e aí a gente tem um triglicerídeo. Esse aqui que você está vendo, por exemplo, ele tem ácidos graxos diferentes entre si. São três ácidos graxos diferentes entre si, mas todos eles são, neste exemplo da figura, saturados. Então, a gente tem aqui uma gordura saturada. Muito legal, né? Bom, vejamos algumas questões de revisão, então, para ver se vocês aprenderam e entenderam direitinho alguns conceitos. Primeira pergunta. Os triglicerídeos, eles são formados a partir da combinação de quais substâncias, exatamente? Você tem aí cinco alternativas, dê um pause no vídeo, dê uma olhadinha nas alternativas e tente descobrir quais substâncias formam, combinando-se um triglicerídeo. Conseguiu descobrir? Vamos ver a resposta, então. Glicerol e um ácido carboxílico de cadeia longa, também chamado de ácido graxo. Cuidado que as outras alternativas tinham umas pegadinhas. Por exemplo, a alternativa C falava em glicose com ácido graxo de cadeia longa. Realmente, é um ácido graxo de cadeia longa, mas não é uma glicose, é um glicerol, que é uma substância diferente. As outras alternativas também falavam de ácido carbônico, que é algo diferente. Glicogênio, que não tem nada a ver, glicogênio é um carboidrato. E glicerina com ácido carboxílico de cadeia curta. Não, as gorduras são formadas com ácidos de cadeia longa. Muito bem. Mais uma pergunta, então. Qual o tipo de ligação que é formada entre as moléculas de ácidos graxos com a molécula de glicerol na formação de um triglicerídeo? Ligação iônica, lipídica, éter, metálica ou éster? Pause o vídeo, tente descobrir. Descobriu, gente? Bom, a resposta é a ligação éster, que é justamente a ligação entre esses átomos que você está vendo aí na figura. Entre esse carbono, esse último carbono que sobra na molécula do ácido graxo, com o oxigênio que está lá na molécula do glicerol. Bem, gente. Então é isso aí. Aqui as minhas referências. Química, Ciência Central, Biologia de Campbell, Inutrition and Metabolism in Sports, Exercise and Health. Três livros que eu recomendo, que são muito bons para falar a respeito desse assunto. No próximo vídeo, vamos falar sobre gorduras saturadas e insaturadas mais a fundo. A gente vai dar uma recapitulada nessa história do que é saturado, o que é insaturado, ligação simples, ligação dupla de carbono. E vamos fazer a ponte com alimentação e saúde humanas. Legal, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre triglicerídeos. Aproveite para se inscrever aqui no canal Bóson Ciências, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e o seu comentário. Muito obrigado, gente. E até a próxima. E até a próxima.